Olá gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Gente, esse aí é o meu pai. Ele tem 85 anos, mas não para. Gosta de ficar traquinando o tempo todo aqui no sítio. Ele diz que apesar da idade dele, ele não se troca por nenhum jovem. E é verdade, viu? Porque o meu filho tem 20 anos, mas se deixasse, ele dormia até meio-dia. Enquanto meu pai tem 85 anos, de 4 horas da manhã, ele já está alerta, já está acordado. Aí começa a mexer aqui, mexer ali e não para. É o dia todinho. Então, ele diz que tem 85 anos com muito orgulho, porque ele tem vitalidade e saúde para dar e vender. Vejam aí e tirem suas próprias conclusões.